Fala pessoal, beleza? Fazer um videozinho desse carro aqui, ó Esse carro aqui tem bastante coisa que a gente acabou fazendo Vou tentar agilizar o mais breve possível pra vocês Pra não ficar um video muito cansativo, não ficar muito longo Primeira coisa, full LED na frente Colocamos também no milho, eu esqueci de acender Mas tudo full LED, tá? Na parte do interior Nós fizemos a confecção dos bancos em couro Tá? Banco, couro preto Costura na cor prata Cor cinza, né? Na cor do carro Gravação da logomarca da montadora Desenho Na parte central do banco Tá? Lembrando que você pode personalizar Pode fazer furadinho, pode fazer diamante Pode fazer... Tem vários tipos de desenho que dá pra fazer Na parte do banco Como pode fazer liso também, com furadinho Com outro padrão Que você escolha, tá? Os volantes também O volante também foi revestido em couro Com a mesma linha do banco Mantendo o mesmo padrão Volante preto com a costura cinza O banco também com a costura dupla cinza Lembrando que tem vários tipos de costura Dá pra fazer a costura simples Dá pra fazer uma série de alterações aí Na estética do banco Forro de porta também Foi feito A forração Tá? Trocou Vocês devem ter visto aí no No início do vídeo Tá? A cor original qual era O acabamento como tava E como tá hoje Já tudo refeito Encoço de cabeça Tudo revestido Tudo bonitinho A gente comprou a agulha A máquina de duas agulhas Você vê que a A costura agora sai perfeita Tá aí ó O acabamento Fizemos a aplicação da película World Film Tá? Aqui foi colocado um G5 Tá ok? Com um G35 no para-brisa Ele ficou bem escuro De fora pra dentro Depois eu vou mostrar pra vocês De dentro pra fora também Como é que ficou Outra coisa que nós instalamos Foi essa central multimídia Nesse carro aqui a gente instalou Camila de ré E também a central multimídia Da Nimos Tá? Aqui nós instalamos uma Nimos N100 Que é o modelo de 7 polegadas Da Nimos Essa central aqui é uma quadricor Com 1GB de RAM 16GB de memória Central 100% Plug and play Não corta fio Não faz nenhuma adaptação Mantém Todo padrão original do carro Tá? E o mais importante Sem cortar fio Sem fazer nenhuma adaptação No carro Deixa eu dar uma partida No carro aqui Ó o filme O filme aqui Ele tá com G5 Tá? Que é o mais escuro Que tem Você vê aqui de dentro Pra fora Ele quase não tem Ele fica bem claro E de fora pra dentro Depois eu vou Repassar pra vocês E vou mostrar Vou falar um pouquinho Dessa central rapidinho Aqui a gente tá falando De uma central quadricor Tela Full HD de vidro Central 100% Plug and play Com suporte pra cambus Ou seja Se você tiver um carro Tipo um Peugeot Um Citroën Um Chevrolet Um carro que tenha A necessidade do uso De cambus Pra manter as funções Originais do carro Essa central Ela tem esse suporte Você consegue Fazer o uso Do cambus Tá ok? Se você tem um carro Mais simples Só uma universal Ela também tem Essa central tem um custo Ela tá em promoção No nosso site Tá? Então ela tem um custo Bem interessante Ficou bem legal aqui Montada nessa Terra 4 Lembrando que aqui Se não me engano É uma Terra R4 2007 Tá? Então a gente tem aqui Música via Bluetooth Rádio AMFM Google Chrome Pra navegar na internet Reprodutor de música e vídeo O próprio Bluetooth Pra você poder fazer E receber ligações Sem a necessidade De pegar no smartphone Tá? A Play Store Lembrando Comprou uma central Android Primeira coisa Que você vai fazer É configurar Sua Play Store Configurou Sua Play Store Você vai atualizar Os aplicativos Já existentes Na central E baixar Novos aplicativos Também Tá? Google Maps Já tá aqui do lado Lembrando Que o menu Da Nimos Você corre Sempre ele De forma lateral Diferentemente Da Da Icon Que você precisa Clica pra ele Abrir o submenu Aqui não Aqui você só vai Correndo pro lado Fone Link Que faz o espelhamento De celular Android E iPhone Lembrando que aí Depende do seu celular Permitir Esse espelhamento Essa central Ela não tem Apple CarPlay Nem Android Auto Igual as demais Centrais da Nimos Tá? Ela é só a parte De espelhamento Mesmo Porém galera Aquilo que eu falo O espelhamento Ele é muito relativo Por que? Quando você tem Uma central Android O que que acontece? Você já tem Os aplicativos Direto na tela Da central Então você não Tem a necessidade De fazer Espelhamento Tá? É desnecessário Entendeu? Então você Fazendo Ou só Compartilhando A internet Do seu celular Você vai conseguir Utilizar os aplicativos Tudo direto Na tela da central Globoplay Se você quiser assistir Os jogos da copa A EZ A Play TV Que é A TV online YouTube Pro Que é o YouTube Sem propaganda Tá? Então você consegue Baixar Aqui Os aplicativos Tudo direto Na tela da central Tá ok? Spotify Aí você consegue Baixar Deezer Consegue baixar Prime Video Premiere Tudo direto Na tela da central Beleza? Tudo isso Sem cortar fio Sem fazer Nenhuma adaptação Mantendo Toda a originalidade Do carro Que é mais importante Tá ok? Aqui Essa central De 7 polegadas A N100 Ela não tem De 9 ou de 10 Lembrando Que aí você Já vai Para uma N500 Que é a central De 9 polegadas De entrada Da Nimos Que é uma Quadricor Com 2 GB De RAM E 32 GB De memória E a N1000 Que é a top De linha Que é Com entrada Para chip 4G Aí tanto A N500 Quanto a N1000 Já tem A questão Do Android Auto E do Apple CarPlay Tá? Então isso é muito Importante Que vocês Observem isso Dependendo Da sua necessidade Você vai comprar De acordo Com o que você Precisa Aqui o volante Confeccionado Em couro O banco Desse carro Ficou bem legal Ficou bem Muito bacana Lembrando galera Banco de couro Deixa eu virar aqui Banco de couro Você pode parcelar Em até 17 vezes Sem juros Eu vou dar um exemplo Para vocês Um carro desse daqui Se for no couro sintético No ecológico Que eles falam No couro uruguaio Ele sai Você vai gastar Em média Uns 1600 reais Não dá nem 100 reais Por mês Se for no misto Que a gente fala Que é 70 30 70% 100% couro 30% misto Você vai gastar Na faixa De 2000 2100 reais E se for 100% couro Num carro Desde aqui Você gasta 2500 reais Em qualquer uma Das situações Está incluso O banco E os forros De porta Volante é opcional E aí você pode Personalizar Colocar a costura Aqui no caso Esse daqui Que tem o desenho No centro Acrescenta o desenho Mas se for Por exemplo Aqui na parte Do desenho Aqui Só para mostrar Para vocês Nessa parte Do desenho Se a gente Coloca um outro Couro furadinho Ou uma outra Cor lisa Só com Os recortes Simples Sai esses 1600 Se você fizer Esse desenho Ele vai acrescentar Em torno De 300 reais No valor Porque esse desenho É bem trabalhoso Para ser feito Mas aí você Vem e personaliza Você faz Hoje Você colocar 2 mil reais Em 17 vezes Vai dar 120 130 reais Por mês Isso no cartão A gente só parcela No cartão Não fazemos Nem carne Nem cheque Tá ok Mas temos disponíveis Tem couro preto Couro bed Couro branco O gelo O ice Que está muito em alta Que é os interior Claro A gente vai fazer Um carro no ice Na semana que vem Você tem vermelho Azul Vinho Terracota Whisky Enfim A cor que você quiser Traz aí Que a gente vai procurar Te atender E fazer Deixar a sua nave Do jeito que você quer Da melhor forma possível E com menor custo E de um jeito fácil Para você pagar Beleza Então tá aí Centralzinha instalada Banco de couro instalado Vou mostrar para vocês A transparência De fora para dentro Só para vocês verem Como é que fica Você vê que lá De dentro para fora É bem clarinho De fora para dentro O carro está basicamente Lacrado Beleza Qualquer dúvida Entre em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-94-700-9562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibara 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.insanosgaragem.com.br Então tá aí Banquinho feito Semana que vem Já tem mais dois carros Agendados Se quiser É só agendar o seu Em média De dois a três dias Para fazer Tá bom galera Valeu Obrigado 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 Obrigado